Alô meus amigos, aqui é o jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal, estou aqui atrás da nossa igreja, a igreja católica São João Batista do Capfari de Baixo, aqui a rua Machado de Assis, uma das principais vias do município de Capfari de Baixo, tem a General Oswaldo Pinto da Veiga, paralela aqui a Machado de Assis, as duas ruas principais, onde tem o comércio, o grande comércio de Capfari de Baixo, nesse ano de 2019, digamos assim, o centro novo, antigamente Capfari tinha o seu centro, se dizia lá embaixo, perto da estação, em frente à Companhia Siderúrgica Nacional, mas eu estou aqui justamente em frente à funerária Capfari, a funerária Capfari, a conhecida funerária do Dudu, o Dudu, esse grande empresário, esse arrojado cidadão, esse homem visionário, que está colocando à disposição da comunidade de toda a Amurel, de toda a região, quem quiser, lá de Criciúma, da grande Florianópolis, enfim, esse arrojado empresário que colocou à disposição da comunidade, aqui da, principalmente, Capfari de Baixo e Tubarão, um crematório, fica aqui no bairro Ilhotinha, na comunidade da Ilhotinha, bem pertinho aqui de Capfari de Baixo, o crematório Memorial São Mateus, ele oferece, né, processo de cremação, serviço de capela, urna das cinzas, cerimonial de acordo com a religião, memorial para a urna das cinzas, assistência 24 horas, coffee break, e trabalha também com cremação de animais, está aí, né, uma grande novidade, cremas em pessoas e também cremação de animais, esse memorial São Mateus, de propriedade aqui da funerária Capfari, do nosso amigo Dudu, esse arrojado empresário, esse homem visionário, que está colocando à disposição de toda a região, vejam bem, Capfari de Baixo, um município com apenas 26 anos, né, 26 anos, um município que tem 26 anos de emancipação político-administrativa, um município que era um bairro industrial, alavancado pela Companhia Siderúrgica Nacional, e depois a Eletro-Sul, hoje ENG do Brasil, esse complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que nos torna a capital termoelétrica das Américas, eu quero dizer a vocês que esse arrojado empresário, o Dudu, colocou à disposição de toda a região, saiu na frente com um crematório, que hoje é o futuro, o crematório é o futuro, pessoal, nada como ter as cinzas do seu ente querido, você pode jogar onde você quiser, ou pode guardar no próprio cemitério, ou algum lugar que queira, né, como o padre Hilário Puzis, que o paroco aqui de Capivari, que faleceu e foi cremado, as suas cinzas encontram dentro da igreja, onde foi feito um altar, um, enfim. Então você, você que está aí, curtindo o canal Homero Roberge, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, que queira que seu ente querido, quando falecer, é claro, e seja cremado, o crematório São Mateus, de propriedade da funerária Capivari, já tem esse serviço oferecido a toda a nossa comunidade, a comunidade de Capivari, a comunidade de toda a região da Amurel. Pessoal, aqui, né, vocês podem ver o prédio onde tem a Clinimed, tem a funerária Capivari, o plano do Dudu, que se chama, né, a carteirinha do Dudu, onde você tem descontos em todo o comércio e planos para desconto com médico, dentista, exames laboratoriais, qualquer coisa que você queira, a funerária Capivari também oferece esse serviço. Então, Capivari debaixo, esse município novo, esse distrito, esse bairro que tem uma história bonita, uma história maravilhosa, desde 1884, é isso mesmo, 1884, com a chegada da ferrovia Dona Tereza Cristina, que cortou Capivari de ponta a ponta, né, a ferrovia chegou aqui em 1884, vindo de Ibituba até as Minas de Carvão, passou por dentro de Capivari, aqui passou o Conde Deu, mais adiante quero fazer um programa, um vídeo sobre a chegada do Conde Deu, o genro de Dom Pedro II, casado com a princesa Isabel, ele esteve no Capivari, você sabia, não sabia? Pois é, o canal Homero Roberto sabe disso, muita gente não sabe, mas eu vou fazer um vídeo mais especial, mais adiante, onde o Conde Deu esteve em Capivari, onde ele parou, claro, foi na ferrovia, ele parou, ele esteve aqui nessa região, para visitar ali Orleães, que era a propriedade dele, que foi doado como dote, quando ele casou com a princesa Isabel, tudo isso será falado posteriormente aqui no canal Homero Roberto. Mais uma história, mais um fato, aqui do município e da região da Murel, onde você acompanha somente no canal Homero Roberto. Olha, se gostou, deixe o seu like, curta o canal Homero Roberto, você que está ligado aqui no meu canal, deixe o seu like, inscreva-se no canal Homero Roberto, dê aquela força, para a gente cada vez mais ter força e vontade de trazer notícias da nossa região. É a gente, pessoal, se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal, um abraço!